E aí 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 Sei que essa bitch é louco de bachauri Sai do meu night bitch, sou fugaz E a criança me chama pra ganhar meu hype Hoje eu sou do que me chama de papo Que foi na bitch, foi bem de palmei Com bolsa e tupido de vaca de cem e teu rato de bosta Não te faz ninguém, hoje eu tô em crédito Amanhã tô também, sou gostosa de te louco e te paixone Sai do meu night, sou fugaz E a criança me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de papo Que foi na bitch, foi bem de palmei Com bolsa e tupido de vaca de cem e teu rato de bosta Não te faz ninguém, hoje eu tô em crédito Amanhã tô também, tenho valentão Me faz o que me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de papo Que foi na bitch, foi bem de palmei Que foi na bitch, foi bem de palmei Vai no privilégio lançar um rebate, beche no rap Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido Eu sou de vocês, bebê mais forçado Vários contato no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile, partiu